Queridos amigos, familiares, irmãos em Cristo, leitura do Manancial, dia 28 de maio. Leitura bíblica a João, capítulo 15, de 1 a 17. Lerei até o verso 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Título da devocional, escrita por Mateus e Érica Andrios. Verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus é a videira de Deus, o glorioso Filho que obedeceu à lei perfeitamente. Se quisermos imitá-lo e tornar-nos frutíferos, devemos aprender a permanecer nele, como os ramos abundantes permanecem na videira. Permanecer em Jesus significa permitir que suas palavras governem nossas vidas em espírito e em verdade. Como está escrito, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Verso 10. À medida que isso acontece, a palavra naturalmente dará frutos por si mesma, da mesma forma como as uvas multiplicam nas vinhas e como o trigo cresce nos campos. Nesse processo, nós nos encontraremos não apenas mais felizes do que nunca, mas transbordaremos amor, paz, tolerância, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Embora não possamos produzir por nós mesmos um grama sequer do fruto espiritual, isso não é motivo para nos desanimar, pois Deus é fiel para gerar o fruto. Diante disso, façamos a nossa parte de cuidar diligentemente do solo, mantendo as palavras de Cristo em nossos corações, confiantes na promessa de que seremos como vinhas frutíferas para a glória de Deus o Pai. João 15, 8. Permanecer em Jesus significa permitir que suas palavras governem nossas vidas. Amém.